Vamos falar de harmonia com a nova fragrância da Eudora. Gente, a Eudora, eu acho que ela é mestre em fazer esse trabalho de apresentação. Primeiro que os frascos, com exceção do Altea, tá? Os frascos são todos lindos, as cores casam muito bem com as fragrâncias. Mas eu acho que em quesito de apresentação, a Eudora dá um baile. Eu não acho tão legal um vidro padrão para todos os perfumes. Vamos combinar, né? Isso é coisa de contratipo que muda só a numeração. Para quem vai apresentar realmente uma fragrância nova, eu acho que é muito legal essa questão de colocar frascos diferenciados, né? Se for da mesma linha, muda a cor, muda algum quesito. Mas é óbvio que a gente tem que colocar frascos diferenciados. Ninguém quer ter na sua prateleira um monte de perfumes que sejam todos do mesmo frasco e com fragrâncias diferentes. Você se perde, é claro. Então, assim, tudo isso para dizer o quê? Que essa apresentação do Instance Harmonia é linda. Eu acho esse frasco minimalista fantástico. Olha só. Clean, tá? Ó, transparentezinho, o líquido azulado bem clarinho, tá? Lindo, 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 tá? Ele tem essas pontinhas aqui todo quadradinho. Esse frasco é lindíssimo. A tampa, bem apertadinha, tá? O borrifador é dourado, ele borrifa uma delícia, gente, como uma bruma, tá? Ele não sai aquele jato, ele sai uma bruma que espalha bem. Então, você consegue alcançar, assim, muitas partes do seu corpo com uma única borrifada, tá? Eu digo assim, ele se espalha, não é aquele jato concentrado. Então, realmente, ó, o frasco é lindo. E eu estava pensando um pouco antes do vídeo com relação aos demais frascos da Eudora. E, realmente, olha, os frascos mais... Como é que eu posso dizer? Os frascos mais simples são daqueles perfumes mais confortáveis. Os frascos mais elaborados são daqueles perfumes mais elegantes, mais chiques, mais noturnos. As cores, né, aquelas cores mais fortes, com perfumes realmente mais noturnos. As cores mais claras, com perfumes mais leves. Eu acho que a Eudora faz um trabalho de cores, formatos, fragrância. Muito bem, muito bom. E, olha só o que nós temos aqui, ó. A caixinha, ela é branquinha, tá? O nomezinho aqui, a escrita em dourado. Eu tenho que explicar pra vocês porque minha câmera é horrível. Então, eu tenho que explicar pra vocês o que realmente não dá pra ver muito bem na câmera, tá? Olha, então é branquinho, a inscrição é em dourado. E aqui é azul céu, azul clarinho. E, realmente, é isso que demonstra o nosso perfume. Gente, ó, ele é uma questão, assim, de limpeza, conforto, realmente harmonia, tá? Eu acho esse perfume, assim... Deixa eu só dar uma diferença aqui entre cheiro funcional e cheiro harmonioso, tá? Nós temos, assim, o que são cheiros funcionais? São aqueles cheiros com produtos de limpeza, tá? Eu acho que esse perfume aqui, ele tá no limite. Ele tá no limite entre ser um funcional e um perfume harmonioso. Por quê? As pessoas falaram muito, e eu tenho muita curiosidade em conhecer, um perfume da Xuxa. Vou deixar pra vocês aqui o frasco, tá? Eu nunca senti esse perfume, mas eu já vi algumas resenhas e tenho muita curiosidade. Ele saiu de linha. É muito raro você encontrar realmente só em coleções de quem trabalha com perfumes e tudo mais. Mas, enfim, o que é que as pessoas diziam sobre esse perfume? Que ele tinha um cheiro de limpeza, mas ele também tinha um cheiro de sabão em pó. Que ele tinha realmente um cheiro de limpeza nesse sentido, no sentido funcional. E algumas pessoas diziam que não, que ele não era bom e tudo mais. Esse perfume aqui, pra mim, eu acho que ele tá no limite, tá? Se as notas não fossem, assim, tão bem trabalhadas, ele já chegaria a um cheiro funcional. Por quê? Porque ele lembra essa questão de roupa limpinha, sabe? De amaciante, passou amaciante na roupa, sabe aquele cheirinho gostoso, confortável? Tem também essa questão de passou um sabão em pó, bem cheiroso, né? E colocou aquela roupa pra secar, quando você tira do varal, ela tá bem cheirosa. Pronto. Ele tem essa pegada, sabe? De roupa limpinha. Sabe quando você acaba de trocar os lençóis da cama? Pega aqueles lençóis limpinhos do guarda-roupa, coloca lá na cama, dá uma borrifada de um perfume, assim, de uma água de lençóis, bem gostosa? Gente, é mais ou menos isso. Esse perfume aqui é pura harmonia. Mas, eu diria até que, se eu jogasse esse perfume aqui nas minhas roupas e deixassem o guarda-roupa, ficaria delicioso. Mas, realmente, dá pra usar como fragrância, tá? Ele tá no limite, gente. Quem gosta de perfume suave, delicado, leve, tá? Aquele perfume que não vai pesar, que tem cheiro de gente limpa, que tem cheiro de mulher cheirosa, que acabou de sair do banho. De um perfume bem levinho, de um sabonete bem cheiroso, de um hidratante levinho. É isso aqui. Ele tem uma saída cítrica, mas é aquela saída, assim, de bergamota, tá? O cítrico dele não tem nada a ver com limão, não. É bergamota. Uma bergamota, assim, levinha. E nós temos um corpo... Nós temos poucas notas de destaque, tá? Nós temos um corpo ajasminado. Mas nós temos também aqui umas flores aquáticas, tá? Essas flores aquáticas, juntamente com esse jasmin... O jasmin, ele tem tanto vários tipos de jasmin, quanto o próprio jasmin, aquele... Um único tipo, ele pode ser trabalhado de forma diferente. Nós temos aquele jasmin sensual, que tá nos perfumes Faraway, da Avon, que é uma delícia. Nós temos o jasmin sambaque, nós temos o jasmin de Madagascar, enfim, nós temos vários tipos de jasmin. O jasmin que tá sendo trabalhado aqui é aquele jasmin mais levinho. Sabe aquela flor branca, deliciosa? Então, a gente sente um corpo floral, assim, um jasmin levinho, umas flores brancas, leves, e umas flores aquáticas. Esse é o corpo do perfume. Um perfume estritamente floral por isso, porque o destaque são essas flores de corpo de perfume, tá? Então, nós temos a saída da bergamota, um corpo bem floral, floral branco. E nós temos um fundo. No fundo, nós temos, assim, ó... A leveza do algodão, tá? A leveza do algodão se junta com uma madeira levinha, pra dar uma consistência nessa fragrância, tá? Pra ela não ser, assim, volátil. Então, nós temos aqui uma madeira, mas é aquela madeira, assim, levinha, confortável. Eu diria um pouquinho de sândalo, um pouquinho de cachimir, tá? Então, isso seria o fundo. Seria um pouquinho de cachimir, um pouquinho de sândalo. Nós temos esse algodão e nós temos o musk. O musk, ele pode ter uma tendência meio animálica, tá? Mas, aqui, não. Aqui, ele tá no sentido mais limpo, tá? O musk limpo. O musk que traz só o conforto. As madeiras que eu falei pra vocês, tanto o sândalo quanto o cachimir, são aquelas madeiras confortáveis, tá? Então, nós temos aqui, ó... Uma fragrância leve, agradável, com cheirinho de limpeza, tá? Sabe aquelas pessoas chatas que não gostam de perfume? Ah, eu não gosto de perfume porque são cheiros muito fortes, são cheiros muito doces, não sei o quê. Pronto. Esse perfume aqui é perfeito. Ele tem até uma sensaçãozinha de perfume de bebê, sabe? De perfume de criança, de bebezinho. Só que, no fundo, gente, ele vai ficando um pouquinho mais adocicado. Nós temos uma saída nada doce, tá? Uma saída dessa bergamota, um corpo nada doce, tá? Com essas flores. Nós temos um fundo de algodão, musk, sândalo e cachimir, que nada disso é doce. Mas ele vai tomando um corpo, né? Assim, depois dos primeiros instantes que você sente, ele vai ficando um pouquinho adocicado. Então, é realmente assim, ele tinha tudo pra ser zero açúcar, mas ele se encontra com esse segredinho de Eudora, mas de forma leve, porque o segredo de Eudora é doce, tá? Esse segredo doce da Eudora, que ela não diz o que é, mas com certeza tem uma baunilha ali, tem um âmbar, tem alguma coisa bem doce. Esse segredo de Eudora aqui tá leve, tá? Tá bem leve, tá bem discreto. Então, assim, o corpo ele vai ficando mais doce e até um pouco enjoadinho, tá? Mas ainda continua sendo leve. Pra presentear, é uma ótima opção, principalmente pra quem gosta de perfumes leves ou pra se você não sabe o gosto, né, perfumístico dessa pessoa. Quem gosta de perfumes fortes, quem só usa perfumes fortes, até perfumes masculinos, ou perfumes doces, ou perfumes intensos, então já não seria uma boa pedida. Mas isso que vai agradar muito, gente, sabe aquelas menininhas de pele branca? Aquelas menininhas ricas, que tem só assim um cheirinho agradável de quem acabou de tomar banho, de quem nunca pegou sol na vida, de quem tá dentro de casa sem fazer nada, sem soar uma gota. Mas tem cheiro de riqueza? Pronto, é isso aqui, gente. Então, é um perfume que vai agradar muito, tá? Dificilmente uma pessoa não vai gostar dessa fragrância, porque realmente ela é uma fragrância leve, delicada. Atalcada? Zero. Nada atalcada essa fragrância. Doçura? Assim, uns 20% de doçura, a saída não é doce. O corpo, o corpo e o fundo é que vai ficar assim, o corpo levemente e o fundo, esse é adocicado de 20% na fragrância, tá? Mas não é muito doce, não. Não é algo que diga, ai, que perfume doce. Não, é perfume docinho, levinho, tá? Então, assim, super confortável, super leve, almiscarado. Então, assim, é conforto, leveza, cheirinho de limpeza mesmo, tá? Então, essa questão do algodão, se você pensar, é mais assim, é muito mais a sensação do algodão do que a fragrância do algodão. Eu garanto que você pode ir lá na sua gaveta, pegar um chumaço de algodão e cheirar. Ele não vai ter um cheiro, tá? Mas nós temos muitos produtos com cheiro de algodão. O que é o cheiro de algodão? Quando você exprime as sementinhas, né, uma determinada parte, né, da flor do algodão, ela solta uma fragrâncezinha. E essa fragrância tão leve, tão aveludada, tão delicada, é o que vai compor alguns produtos, inclusive este perfume, tá bom? Então, essa nota, assim, mais de conforto, de maciez, de leveza, esse perfume é todo isso. É todo harmonioso pra essa questão de leveza, de limpeza, tá? Então, assim, pra quem gosta de perfumes, assim, limpos, clean, essa é uma excelente pedida. Eudora arrasou nessa fragrância. Eu tenho outro perfume dele, que é o Instance... É só Instance, eu pensei que tinha alguma coisa sobre castanha, peraí. Pronto. Esse aqui, que é o outro, que é o marronzinho, tá? Esse aqui é o azulzinho e tem esse aqui, que é o marronzinho. Não sei por que o nome dele, na minha cabeça, é castanha. Acho que é por causa da cor e por causa da fragrância que eu sinto uma notinha de nuts, de castanha aqui, ó. Então, as duas fragrâncias dessa linha, tá? Deixa eu colocar aqui com o nome pra frente. Pronto, são as duas fragrâncias da linha. Eu já gostava do primeiro. Eu acho muito, muito gostosinho, sabe? Com cheirinho de castanha delicioso. E esse aqui, gente, é a linha, assim, é a linha da delicadeza, sabe? Muito gostoso. Então, pra quem quer um perfume, assim, nessa vibe, pode se jogar nesse aqui. Instance Harmonia. Que tem até o nomezinho de jasmin algodão, que são as características principais dessa fragrância. Eu diria almíscara e algodão. Uma delícia. Então, Instance Harmonia. O que é 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 o que Obrigado.